Eu tenho o que você precisa, ela se amarra numa arena. Confia em mim, ela vai tá livre. Hoje vai ser o dia mais desafiador da sua vida, Lula. Você conquistou o direito de se tornar uma de nós. Mas primeiro, você deve passar pelo desafio final. Eu tô pronta, Princesa Diana. Consenso, Consenso, eu tô passando daqui, Consenso, Consenso, espalha nalí. Lula! 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 Você terá que completar todos os obstáculos antes do tempo acabar. Agora! Olha, precisamos dar sua ajuda. Sendo que jogaram uma partida de basquete.